Os olhos de Deus vê tudo, ele sabe onde está o erro, os palavrões e ele aqui dá uma resposta para quem vive o livro, vê se tem coisas erradas, até hoje estão procurando erro no meu livro e aqui ele dá uma resposta, se pensares em corrigir este filho, antes pense bem, 25 de abril de 2016, diz, um dicionário só serve para corrigir as palavras para quem tem pouca sabedoria, mas aqui não, todas as palavras são corrigidas, embora não tenhas, meu filho, essa sabedoria, mas sou eu que te dou o saber como falar e escrever, e certo, mas escrever sem ter um pouco de conhecimento é difícil. Foi assim que eu disse a meu pai, pai, eu vos agradeço por dar a conhecer esses assuntos aos pequeninos e não aos que se dizem tão inteligentes. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Vejam, meus filhos, aonde vocês encontrariam outra explicação como esta, a não ser na Bíblia. Por este ser um simples homem, ninguém tem o direito de desclassificar, porque sou eu que sou julgado nas escritas que este vem escrevendo. Este, em meus assuntos, este, em meus assuntos, só fala aquilo que eu quero. Então, se pensares em corrigir, antes pense bem, sou eu que estou sendo criticado, por tu achares que estudaste tudo. Pois te digo, se eu fosse corrigir as tuas falhas, seria bem mais do que as deste. Para começar, este não me ofende, mas tu deveria tirar a trave do teu olho primeiro, para depois vir querer corrigir um profeta escolhido por mim. Este que tu achas que não tem nada a ver comigo, que sou o que sou, tens coragem de dizer. Ninguém deve, ninguém deve ler este livro. A palavra viva de Deus, no sentido como a maior parte vem agindo. Estão tirando a fé de muitos dos meus pequeninos. Os palavrões que vem dizendo nos jornais, nas escolas, isso não consegue ver. Mas este que só faz o bem, estou logo por detrás, vive dizendo. Não deve acreditar neste que se chama Papa Pedro II. Olhe que este nome não foi dado por um que se diz tão sábio. Este nome, eu, é que consagrei Papa Pedro II, que já estava na lista para vir me anunciar pela segunda e última vez. E esses que se dizem meus representantes, muito longe estão de mim. Divino Espírito Santo e Papa Pedro II. está tudo bem claro. Só não enxerga quem que diz que tem vista, mas não consegue enxergar. Primeiro lugar, uma pessoa pode ser muito inteligente, mas quando pega uma leitura dessa, se ele põe um defeito, como diz aqui o Espírito Santo, se fosse a julgar, seria muito mais que se ache inteligente do que a gente. Porque se eu posso errar, porque não tenho capacidade, não tenho estudo. Mas ele errar e tendo estudo, é muita burrice. É, muita burrice. Estudar para quê? Antigamente se estudava para ser um grande professor, ou uma pessoa que viesse a ensinar as pessoas. Mas hoje não. Hoje o linguajar deles é diferente daquele tempo, gente. É diferente. Se um, se um naquela época, dizesse um palavrão, já recebia um tapa na boca. E hoje já é proibido bater num filho. Aí é que é. Antigamente era tudo mais bem educado. Agora se eles, as autoridades, souberem que um pai ou uma mãe bate no filho, é capaz de ir preso. Agora na escola ensinar, se quer ser menino, se passar para a menina, ou se a menina quiser passar por menino, ó, isso aí está aberto. Aí está certo. Isso é obra satânica isso aí. Isso é obra do diabo. E uma de míria como é que a igreja, a igreja não tem nada a ver, os que dizem representante, não combate isso aí. Não. Isso foge da realidade. Não pode existir isso aí. Agora, pegar o livro e corrigir, ele pega e corrige. Por que é que eles não corrigem, como dizem aqui? Primeiro que não tira a trave do olho deles. Vem querer tirar a trave do olho da gente. É inveja, é ciúme. Pai, eu vos agradeço, pudesse conhecer os pequeninos. E não é esse que se acha inteligente. Está na Bíblia isso aí. Mas é tudo isso, gente. Tudo isso tinha que vir a acontecer primeiro, para depois a vinda de Jesus. Primeiro tinha que ser escandalizado. O Filho de Deus. É. No carnaval passado, houve muitas cenas da Bíblia. E quantos, e quantos. Isso a CNBB não corrige. A CNBB não corrige essa falha terrível. Que foi a primeira falha e não vai ser perdoada. Quem tirou a palavra do Pai Nosso? Isso aí, eles corrigiram. Quer dizer, corrigiram Jesus. Não o que botou no caderno. É. Um homem no mundo tem capacidade de corrigir Jesus? É ser muito burro. Dê-me, perdoe. É, sim. Por quê? Pega, pega agora. Fizeram uma versão, mas por causa da... Gosta aí da Dilma. Pega o inacional e corrija as palavras que estão lá dentro. Eu quero ver se tem capacidade de um na terra. No Brasil, quer dizer. Quero ver. Pega o inacional e corrija. Ó, essa palavra eu vou tirar e botar aqui. Mas o Pai Nosso fizeram. Então isso, eles não vêem. Eles veem o que está escrito aqui. Um dicionário só serve para corrigir as palavras para quem tem pouco e sabedoria. Mas aqui não. Aqui não. A sabedoria é do poder do Espírito Santo. Todas as palavras são corrigidas. Embora não tenhas, meu filho, essa sabedoria. Mas sou eu que te dou o saber como falar e escrever o certo. É isso que bate a inveja neles. Eles estão andando para trás como caranguejo. Eles não estão caminhando certo, não. E ensinando o povo ainda, né? Ensinando o povo ainda. É, vocês podem perguntar um deles. Será que eu estudei tanto? Eu posso corrigir as palavras do inacional? Você vai preso. Como é que a igreja não fez nada ao corrigir? Ainda ajudou? Não, está certo. Eu falei para um padre lá em Jovem Vila. Padre, para perdoar é nossa vida, padre. Por quê? Para perdoar é nossa ofensa. Não, mas o sentido ficou mesmo. Então não devia ter mexido. Mexe no inacional para ver, mexe. Para ver. É porque é o homem que fez. Agora o pai nosso é Deus que deixou, eles corrigem. Então tem isso aqui, essa resposta que o Divino Espírito Santo deu. Por esse ser um simples homem, ninguém tem o direito de desclassificar. Porque sou eu que sou sendo julgado nas escritas que este vem escrevendo. Este, em meus assuntos, só fala aquilo que eu quero. Então pense, se pensares em corrigir. Antes pense bem. Sou eu que estou sendo criticado. É Deus que está sendo criticado. Porque tudo que eu escrevo é por Ele, né? É uma coisa bem explicada aqui. Isso aqui é uma resposta para esse que é a língua comprida. E que não sabe medir o que fala. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo também. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Dê-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.